Bom dia, bom dia, galerinha de ouro Hoje assim, vai ser um dia abençoado, se Deus quiser Deus no comando sempre, né? Tudo vai dar certo Só que Minha esposa tá Tá na sala de cirurgia agora, nesse momento Pra fazer uma cirurgia Peço oração de cada um de vocês aí Que oro, que vai dar tudo certo E desde já, já fica meus agradecimentos Beleza? Muito obrigado Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí Tô assim, é cara de sono, não dormi quase nada Mas eu confio em Deus Confio no Senhor Jesus Que nunca me abandonou Que vai dar tudo certo Já deu certo Eu peço a oração de cada um de vocês Meu muito obrigado E aí Eu peço a oração de cada um de vocês aí Eu peço a oração de cada um de vocês aí